Olá queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, como sempre obrigadíssima pela sua companhia aqui conosco. É sempre uma honra poder contar com a sua participação aqui no nosso programa e também uma alegria muito grande saber que com esse programa, com esse conteúdo, nós conseguimos e alcançamos o objetivo de abençoar você, abençoar você através da Rede Boas Novas de televisão que completa 30 anos de vida, de existência no ar, abençoando vidas como a minha e como a sua também. Mais uma vez, obrigadíssima pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema, voltamos a receber aqui a Marli Gonzalez, ela que é a diretora executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil e nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho da União Feminina. As mulheres, como todos nós sabemos, têm enfrentado inúmeras questões relacionadas ao estresse do dia a dia, no trabalho, nas exigências sociais, na família, com desafios emocionais e familiares o tempo todo. Isso vale para todas as faixas etárias, né? As crianças, as jovens, as adolescentes, as mulheres adultas, as mulheres de mais idade. A questão é que muitas vezes essas mulheres não têm com quem compartilhar seus problemas, elas não encontram um ponto de apoio e buscando ser esse braço de apoio para as mulheres, um canal de escuta e ponte para a caminhada mais leve e nesses dias tão atarefados, a União Feminina Missionária Batista do Brasil criou o Clube Mulher Cristã Hoje. E é esse clube que a gente vai conhecer conversando com a Marli Gonzalez. Mais uma vez, Marli, obrigadíssima pela sua presença novamente conosco. Oi, Celeste, é um prazer estar aqui, a todos vocês que estão nos acompanhando e parabéns para a Rede Boas Novas, que está aí trintando, né? Isso aí. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o Clube Mulher Cristã Hoje, que é uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Começa contando para a gente o que é esse clube da mulher cristã. Então, esse clube, ele surgiu exatamente aí nessa demanda que nós temos aí, né? Veio a pandemia, muitas mulheres se conectaram muito mais e aí a gente, os nossos encontros presenciais presenciais ficaram como que online também, mas nós percebemos, né? Que nessa pandemia, isso aí aflorou muita coisa das mulheres necessitarem desse cuidado, de um cuidado que, para chegar até essa mulher. E nós precisávamos conquistar essas mulheres, porque nós sabemos que nem todas vão para os encontros da MCM, como eu falei aqui no programa passado, mas essas mulheres precisam ser alcançadas. Então, o clube, ele é uma comunidade, né? De mulheres que amam a Deus e desejam viver de acordo com a sua vontade. Então, ele traz para essa mulher aí respostas, né? Que a gente sabe que hoje nós temos muitos apelos, muitos outros programas, opções na própria, né? Na internet, mas nós queremos oferecer uma opção, mais uma opção bíblica, né? Cristocêntrica para estar abençoando essas mulheres. Então, ele é, na verdade, um clube de assinatura, um conteúdo de vídeos que vai ajudar essa mulher na sua jornada de crescimento. Muito bom. É impressionante, né, Marli? Como que a pandemia, ela nos, não obstante todos os malefícios, né? Desse grande problema que tivemos, mas ela nos trouxe, nos fez enxergar caminhos, assim, extraordinários, né? De trabalho, de possibilidades, de coisas que a gente até não considerava possíveis, mas, de repente, se tornou possível. Talvez porque, naquele momento, fosse o único e a gente viu que essa era a forma de Deus de dizer para a gente, vão, expandam-se, usem as oportunidades que estão aí, né? E você nos traz o clube, o clube da mulher como um desses caminhos que surgem a partir de uma pressão da pandemia, de um momento de maior necessidade, talvez, da mulher. E eu queria voltar e falar um pouquinho também contigo, Marli, sobre o teu olhar e a tua visão, porque, assim, desafios a mulher sempre teve, né? Enormes desafios, mas, atualmente, a gente entende que esse desafio, ele se torna muito maior, né? O desafio que vem quando se diz ou se não valoriza adequadamente a mulher do lar, né? O desafio que vem quando se diz a mulher cristã, a mulher que tem princípios e valores diferenciados no mundo de hoje. A mulher que é quase que empurrada para trabalhar fora, se não, alguma coisa está errada. Fala para a gente como é que vocês veem esse enorme desafio e que tipo de conteúdo o clube, ele pode trazer nessa direção? Muito boa pergunta. A gente tem que realmente estar atento a essas demandas, essas necessidades da mulher. Ela, sim, ela lida com a questão da ansiedade, com as questões emocionais, que isso ficou muito mais evidente com a pandemia. Ela tem dificuldade de conciliar trabalho e cuidado da família. É uma questão que, hoje, grande parte das mulheres, maioria das mulheres, elas precisam estar no mercado de trabalho e não é por luxo, mas por necessidade. Mas é possível, sim, a gente dar ferramentas para que essa mulher entenda que é possível manter um equilíbrio. É possível. Por isso, ela precisa ser mentoreada, orientada e a gente vem com essa proposta. A educação de filhos também é uma outra, é um outro desafio que as mulheres necessitam também de apoio. Então, como que a gente vai lidar com tantas influências que a gente tem hoje na educação dos nossos filhos? O clube também vem com ferramentas, com testemunhos, com conteúdos para ajudar essa mulher. Mas não só isso. Tem a mulher que vive com dificuldade em seu casamento. Então, a gente também vem com esse conteúdo para poder orientar e abençoar essa mulher. Essa mulher também, que aí, Celeste, é uma coisa muito importante a gente trazer aqui. A mulher precisa ter consistência na sua vida devocional. Mas a gente, às vezes, precisa desse apoio, desse empurrão, né? Então, a gente também trabalha a questão da vida devocional dessa mulher. A gente trabalha com ela a questão de propósito de vida. Então, ela vai sendo empurrada mesmo, porque ela precisa desse apoio que o clube vem dar para essa mulher e facilita esse acesso para que ela, em qualquer lugar, conectada, ela possa estar tendo, assim, acesso aos conteúdos. Então, eu só quero lembrar para você que você assiste ou nos acompanha no Conversa Pública através da Rede Boa Nova de televisão, presente em todo o território nacional. Você pode nos assistir também pelo site www.boasnovas.tv, pela Rádio Boas Novas, que, embora atenda a região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, mas que ela está presente nos melhores aplicativos do seu celular. Portanto, você pode ouvir em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. E, ainda mais, pelo YouTube, que carrega a nossa programação igualzinho como ela vai no ar, na TV Boas Novas. Obrigada pela sua companhia. Nunca vou me cansar de agradecer a você. Marli, como é que essa mulher, ela pode ter... Primeiro, a gente falou aqui que, na verdade, o clube, ele atende a todas as faixas etárias. Explica para a gente como é que isso é dividido por faixa etária e quais são, efetivamente, os grupos atendidos pelo clube. Então, ele atende todas as faixas etárias, diretamente e indiretamente. Diretamente, ele vai atender a mulher adulta, a jovem, até a mais tenra idade. Então, ele, diretamente, ele atende essa mulher. Agora, as outras faixas etárias, elas são, sim, elas são abençoadas, porque quando eu tenho uma mãe que é fortalecida, uma líder que é fortalecida, principalmente para o seu ministério, tanto na sua família, quanto na sua igreja, na comunidade da qual ela está inserida. Então, ela também vai ter esse preparo para lidar com uma criança numa diferente faixa etária, com pré-adolescente, crianças com necessidades especiais. Então, ela vai estar tendo, sim, ela vai ser influenciada indiretamente, ela vai ser atendida indiretamente, mas a mulher adulta, né, da faixa etária de jovem, até a mais tenra idade, ela vai ser influenciada, vai ser capacitada diretamente para também atender as demais faixas etárias. Então, os encontros presenciais, sim, a gente tem para todas as faixas etárias. Esse aqui do clube é para mulher jovem, adulta, idosa, mais tenra idade, mas a gente atende, sim, as diferentes faixas etárias, quando a gente capacita essa mulher para poder cuidar das outras faixas etárias. Perfeito. Você tem falado aí na mulher cuidando, né, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da família, e tem produto para a mulher cuidar de si mesma? Sim, muito bem. A gente tem, inclusive a gente agora, a gente tem preocupado muito com a questão da saúde dessa mulher. Nós iniciamos o clube com uma terapeuta pélvica, né, fisioterapeuta pélvica, que ela vem falando para a mulher dessa questão mesmo, tanto que mexe com a sua emoção, mas sua questão física, né? Então, ela vem trazendo, acho que nós temos quatro ou cinco videoaulas dela, que ela traz conceitos e ensina para essa mulher como lidar com esses desafios. E tem sido, assim, algo tremendo. E a gente vem com outros profissionais que também estarão ministrando a vida dessa mulher para o cuidado físico dela, cuidado emocional dessa mulher, mas também do seu cuidado relacional, de como ela se relaciona com os demais. Então, esse é um dos nossos objetivos, cada vez expandir e trabalhar a autoestima dessa mulher. Ela precisa entender que ela é, sim, ela é criação de Deus, ela foi criada com um propósito e que ela é especial e que ela pode, sim, dar muitos frutos. Então, a gente vem com esse caminhar, cuidando da saúde física, emocional, o seu aspecto de como se apresentar, como se vestir. Então, a gente tem toda uma demanda para atender essa mulher. É porque a própria Bíblia, ela nos ensina, né? É um dos versículos que são prioritários quase, né? Eu vou colocar assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? E dizer, para que eu possa dar amor, para que eu possa amar esse próximo. E esse próximo é o meu marido, o meu namorado, é o meu amigo, é o meu filho, né? O meu irmão, a minha família, esse próximo. Para que eu possa amar esse próximo, eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar bem, porque uma pessoa que não está bem consigo mesma, ela não consegue dar, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. O que a gente não tem, a gente não consegue dar, né? Então, eu acho extraordinário que, de repente, a gente tenha uma preocupação em relação a isso e fica aqui o meu parabéns para a União Feminina mesmo estar se preocupando com esse tipo de produto, com esse tipo de conteúdo, se preocupando com a saúde da própria mulher, né? Agora, é bom a gente dizer aqui, Marli, você me corrija se eu estiver errada, mas é bom a gente dizer que o que a União Feminina pode fazer e está fazendo é estimular, é oferecer, é incentivar, mas tem um pedaço aí que é de cada uma dessas mulheres, não é mesmo? Exatamente. E a gente tem feito, assim, uma grande divulgação também para conscientizar as pessoas, né? Que não é só uma plataforma, né? Hoje nós estamos lá na plataforma Hotmart, ela vai lá, faz a sua adesão, nós já temos um bom grupo que já está, que já aderiu, mas ela também tem os benefícios que vão estar caminhando junto, né? Então, quando ela se associa a essa plataforma, e eu acho que isso a gente tem que conscientizar das mulheres, primeiro que elas têm que amar a elas, gostar delas, separar um tempo, investir na vida delas. Então, ela tem benefícios também. Quando ela passa a participar desse clube, ela é uma associada com grandes benefícios. A gente vê que uma coisa é... Aliás, quando o Senhor criou, né? Criou Adão e criou Eva, uma das coisas que ele diz é que não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Na verdade, o homem, ele é um ser social. Esse aspecto do relacionamento que você já destacou, ele é fundamental para o ser humano, né? E, mesmo nesse tipo de conteúdo oferecido, nesse tipo de movimento de formação, de desenvolvimento pessoal, estar num grupo, estar numa comunidade, faz muita diferença, não faz, Marlene? Com certeza, porque é o apoio, né? É o cuidado, é a pessoa... O acolhimento, ele é tão importante, né? E hoje, mais do que nunca, Sérgio, mais do que nunca. O conteúdo, ele aparece com módulos, então, a gente coloca lá para essa mulher, que ela pode acessar, então, tem a mulher cristã e sua identidade, é um dos módulos que a gente trabalha muito, a identidade dessa mulher, ela é criada em imagem de Deus, como que é essa identidade, ela aprende com as mulheres da Bíblia, então, ela vai caminhando, né? A mulher cristã e o casamento, são módulos que nós separamos para que essa mulher tenha acesso aos conteúdos. A mulher cristã e os relacionamentos, como nós estávamos falando aqui, como é importante trabalharmos esses relacionamentos, ajudarmos essa mulher. Mulher cristã e a maternidade, é outro módulo que nós temos, que tem também muito conteúdo. A mulher cristã e a família, o cuidado do lar, a mulher cristã e o trabalho, é um outro módulo que nós oferecemos com várias videoaulas para poder abençoar. Mulher cristã e seu ministério na igreja local, fora da igreja, a gente tem, assim, muita coisa para oferecer para essa mulher, liderança, a mulher cristã na sociedade, como ela pode ser relevante. Então, assim, a gente tem várias, várias possibilidades de estar, como se diz, potencializando essa mulher para o enfrentamento das necessidades, dos desafios que nós estamos vivendo atualmente, que não são os mesmos desafios da minha mãe, por exemplo. Os desafios que minha mãe enfrentou foram completamente diferentes, né? Da nossa mãe. Nós, agora, estamos aqui, estamos inseridas. E a gente diz o seguinte, o clube não é só para a mulher jovem. O clube é para a mulher que é conectada, a mulher que tem necessidades, que quer aprender mais. Olha, uma outra coisa que nós oferecemos no clube, que eu acho, assim, que é maravilhoso, é a questão da motivação, do incentivo para a leitura da Bíblia durante um ano. Então, essa mulher entra, ela é impulsionada a fazer toda a leitura da Bíblia, caminhando com outras, juntamente com o grupo que vai entrando, ela vai sendo motivada. Temos dentro, também, o clube do livro. Durante cada semestre, ela vai ler um livro diferenciado e esse livro, e vai ter encontros presenciais, ela vai ter vídeo, aulas presenciais, bate-papo sobre o conteúdo, desculpa, presenciais? Não, porque agora a gente está falando de presenciais. Online. 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 É online, que eu quero dizer ao vivo. Eu queria dizer ao vivo. Encontros ao vivo. As mulheres estarão ali debatendo sobre o conteúdo do livro, que já estão lendo, inclusive, elas já estão lendo agora um livro. Então, são tantas possibilidades que a gente tem para crescer, mas a gente precisa dar um passo também. A gente está apresentando para vocês o Clube da Mulher Cristã, um programa, um projeto que é oferecido pela Sociedade Feminina, a União Feminina Missionária Batista Brasileira, e hoje a Marli Gonzalez, que é a diretora executiva da União Feminina, está aqui apresentando para vocês. Marli, quais são as metas a serem alcançadas com o clube e como vocês farão a avaliação dessas metas? Então, nós queremos, de fato, alcançar, esse tem sido o nosso desejo, o nosso caminhar. Primeira coisa, alcançar toda mulher cristã. Primeiro, a gente pensa na mulher batista porque nós somos uma, nós fazemos parte da Convenção Batista Brasileira. Nosso alvo é, em primeiro lugar, alcançar essa mulher. Mas, assim, em contrapartida, alcançar todas as mulheres. E o clube não é só para a mulher cristã. O clube é para a mulher que passa por esses desafios que todos estamos passando hoje. Então, o clube é para abençoar a mulher cristã e a mulher não cristã. Então, necessariamente, a gente não está focado só nas mulheres cristãs. Na verdade, nós temos mulheres que não são cristãs, não são evangélicas, que já fazem parte do clube. Qual o objetivo? É também expandir o reino de Deus. Então, nossas metas são estas. Alcançar mulheres, deixar mulheres saudáveis para o enfrentamento desses desafios, mas, principalmente, a proclamação do evangelho e do reino de Deus, porque só ele pode transformar, só Jesus transforma mesmo. Bacana. Marli, a gente já está aí quase que se encaminhando para o final do nosso programa, que é realmente uma coisa muito rapidinha, mas eu queria ainda te perguntar como é que vocês pensam avaliar esses resultados e abrir espaço para que você coloque algo que eu possa não ter te perguntado sobre o programa, mas que é importante que seja dito. Sim, é interessante. Olha, as pessoas que quiserem saber mais, primeira coisa que a gente fala, você coloca lá, mulhercristãohojo.com.br. Você vai lá, você tem acesso a tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais. E você também pode se comunicar conosco, deixar perguntas. Olha, eu queria, eu tenho interesse. Lá pela própria plataforma, você vai ter respostas respostas que vão te ajudar e vão te orientar como você pode conhecer melhor. Então, a gente já tem um retorno muito grande, o clube tem um grupo específico, que é o grupo da Exclusivo, que são das que já fazem parte, é um grupo que começou no Telegram, e ligamos para o WhatsApp por conta da necessidade mesmo das mulheres, e nós estamos lá também atuando e tendo sempre diariamente feedback dessas mulheres, que elas estão achando e elas comentam o conteúdo e elas dão para a gente esse feedback o tempo todo. Mas você que ainda não faz parte do clube, a gente aconselha você a dar uma olhada. Você precisa nem, é só colocar, mulher cristã hoje, você já vai encontrar a gente e a gente vai ter muita coisa lá para estar esclarecendo para você. A pessoa se associa, paga uma mensalidade e a pessoa pode, vai ter acesso a muita coisa, vídeo-aulas, descontos especiais na literatura da União Feminina, também uma das coisas que nós oferecemos para aquelas que são associadas ao nosso clube. É isso aí. Marli, muitíssimo obrigada por estar conosco em mais esse momento e trazendo aqui uma informação tão preciosa, que oferta conteúdo, desenvolvimento e apoio para a mulher nesse tempo de tamanhos desafios. Muitíssimo obrigada, querida. Eu que agradeço. Obrigada a você também que participou conosco do Conversa Pública de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.